estava morto, quis renascer um bocado das cinzas, daqui a duas ou três semanas ninguém se lembra desse gajo eu acho que ele nunca fez nada por atenção eu acho que ele apenas entrou andou pelo pingo doce de fio dental mas isso pronto, são cenas do gajo foi para o cemitério gravar a gozar com as mortes mas pronto, isso também não era por atenção é a cena do gajo foi para o Você na TV gozar com o Gonçalo não sei o que merdas dizer que tem orgulho de ser heterossexual mas ele é um hetero gay helicóptero, não me sei bem o que é que ele é porque não sei se ele é hetero ou se é bi se não é, nunca percebi muito bem e depois, temos aquela qual é que é a outra? ah, fez um vídeo a comer merda também acho que não é por atenção eu acho que o Fábio Martins, para acaso foi uma coisa que ele nunca fez foi procurar por atenção isso, para acaso, não é bem Fábio Martins achas que não? não, não, não opa, eu acho gosta do quê? vai na volta, ele quer-te comer ele viu as duas fotos viu o teu físico viu o teu físico e agora pá, quero-te saltar para a espinha é isto que se passa mas está aqui o NERBO aí já há quanto tempo é que eu não não posso ele é vivo meu Deus NERBO, o que estás aqui a fazer? o NERBO é vivo, mano, afinal o NERBO é vivo foda-se bem eu tive a oportunidade de, enquanto estava hoje no autocarro, falar com o Fábio Martins foi uma conversa boa foi, digo-vos já para um gajo que supostamente diz ser meu amigo foi uma conversa incrível porque eu não defendi nem o Red, nem o Fábio se vocês querem ver a conversa eu vou postar aqui estou-me a cagar vou postar aqui a conversa vai ser incrível vou postar aqui o vídeo da conversa com o Sr. Fábio para vocês verem no meu perfil ok está a carregar é mais fácil do que eu estar a ler vocês verem logo o que é que se passou aqui e vocês verem o meu ponto de vista porque isto para mim não faz qualquer o que este gajo está a fazer para te mostrar para te mostrar de suspiro estou a carregar o vídeo está conseguindo? ainda não boa noite boa noite e que silêncio ninguém fala estamos só à espera é a dança só à espera acho que é Spill your tea Cláudia dá-me aí a espera também para eu ver quem é que está a solicitar para ver quem é que é o pessoal interessante para eu meter aqui para eu rir uma vou tirar a dito agora toma tens que aceitar isto dos países promete vai por acaso é algo interessante é incrível mano é incrível é incrível adoro mano adoro já está seu tweet foi enviado tão bom pronto já está aí agora vou dar dois segundos para a malta para poder olha já é a segunda vez que alguma pessoa que nós conhecemos em comum tem uma atitude que tem faz o que faz e tu vens tentar passar paninhos quentes na situação eu não vou continuar aqui a argumentar contigo porque é assim está a ser ridículo estás a entender eu sou o teu amigo e a tua atitude está a ser ridícula estás a entender estás a passar paninhos quentes numa merda de duas pessoas que fizeram o que fizeram eu não vou estar aqui a argumentar contigo não vou perder mais o meu tempo a última vez eu perdi agora não vou perder a última vez foi com o Alexandre Santos agora é com este gajo com licença olha aquele que aceita o chat Cláudia podes aceitar aceita o chat aí eu não consigo acho já tá já aceitei o homem é só isso áudio já já bom dia ele não teve mais argumentos boa noite mas ontem boa noite ontem o o Fábio acho que era o space dele que era red light vamos falar acho que era assim uma cena parecida e o red light depois entrou e ele deu-lhe tipo a voz o red light falou tipo 2 minutos o gajo expulsou e depois começou assim eu não vou tirar isto não quero saber fiquei aqui à espera não fui para vir esta merda não sei o que não sei o que mais merda assim parecida imagina se tu queres mudar a mentalidade de uma pessoa ou queres explicar o teu ponto de vista não vais estar ali insultá-lo percebes faz completamente sentido não estás ali insultá-lo é o Fábio Martins não estamos à espera de muito mas eu entrei lá também e estava com ele tipo a primeira coisa que eu fiz portanto a primeira coisa que fizeste foi chimpanzé mano foi bem engraçado ouvi-te dizer querias discutir queres discutir comigo miss queres discutir queres que eu comece a gritar contigo pita estérica queres que eu comeces aqui a gritar contigo e fazemos aqui um bife como fazíamos em 2016 espeta-te contra uma parede espeta-te espeta-te porque a tua moto é contra a parede mais rápido também vamos fazer assim logo queres que eu me mate já miss por favor que assim eu não tenho que te aturar mais Ai, não, por favor. Olha, o que é que se passou ontem? Tiveram-me a discutir com o Fábio Martins, o Fábio Martins virou-se contra ti, e se periste um amigo. Opa, já viste, perdi um amigo, mano, e agora, supostamente, eu sou contra tudo o que é LGBT. Sim. Por discutir com o Fábio Martins, estás a perceber? Só por discutir com o Fábio Martins, eu sou contra toda a gente LGBT. Faz bom sentido. Sim, isto agora é assim que funciona. Começou-se de uma merda, pá, já vou ser cancelada. A culpa disto tudo é do Shed Live. Eu também acho que a culpa disto é do Shed Live. Enfim. Problemática, problemática. Ah, mas não, é o macaque do caralho, que é da puta. Ah, desculpa, não nos posso insultar. Desculpa, desculpa, desculpa. Vão dizer que eu sou macacofóbica, ou caralho. Ai, meu Deus. Bem, malta, já viram o que eu postei? Por favor, comentem lá. Se virem, tipo, assinem, ou tipo, mandem um abraço. Já viram. Vou assinar, meter a minha assinatura lá, peraí. Assinar, peço desculpa. Asinatura. Seus. E aí